Fala galera, DutraGamer aqui. Bom, e hoje a gente vai continuar na nossa saga de Metal Gear Rising. Dá um pressione start ali. O primeiro save a gente já finalizou, né? Então vamos save 2, continuar na nossa jogatinha. Ok, missões foram adicionadas, continuar. E paramos bem aqui, galera. Uhul! Continuar ali o nosso jogo, né? Raiden, Raiden, Raiden. E sua faca Guinsoo. Opa! Não me viu, você não me viu. Tô aqui atrás e ninguém me vê. Corre, corre, corre para o outro lado aí, garoto. Sobe aí. Vamos lá, Raiden. No stealth. Ah, ele também tá brincando, né? Opa! Eh, fodeu. Não tem arma secundária? Boa. Tem uma... Ah, cai. Primeiro vem esse aqui, então, para a vala. Morreu. E aí, não deu para pegar o eletrolito. O eletrolito. Outro que vai para a vala. Morreu. Sua coluna é minha. Beleza. E aí, outro que se vai. Outro que vem para o papai. Não foi na primeira, não foi na segunda. Ah, foi na terceira. Vai ter que subir lá, porque pegar esses inimigos do chão é meio difícil. Agora... E aí, e aí, e aí, opa. Aê. Mais um. Para a coleção. Ah, até esses robôzinhos tem coluna. Boa. Só mais um, galera. E aí, sobe de novo. Raiden, calma. Aê. Esses robôzinhos aí que voam, eles também podem continuar sozinhos. Então, a gente vai ter que matar eles também. Nem precisa subir dessa vez. Travei a câmera, beleza. Já era. Nem precisava montar em modo katana, mas... Fazer o que? Qual é o Raiden? Pulei. Aê. Algum tipo de caixa eletrônica no chão. Muitos provavelmente, ele abre apenas se você tiver o direito de dados de ID na sua mão esquerda. Talvez você possa encontrar um cyborg com acesso e, uh, comprar ele? Você vê algum cyborgs por aqui, doc? Por que não doubra-lhe? Veja a carreira de veículo de novo. Você sabe, na entrada da cidade. Esse doc também é um piadista, né? Pegue a mão esquerda dele emprestada. Eu vou fatiar a mão do cara. Opa, me viu. Dale, dale. Não, modo katana agora não. Agora sim. Agora sim. Opa. Aê. Dale, 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 dale. Triângulo com a bolinha. Dale. Essas cenas aí estão muito malas. Boa. Mais uma costelinha pra mim. Costela. Uh, coluna. Buru, buru. Dale, dale. Aê. Galera, só quem tá jogando pra saber como é massa jogar esse jogo. Meu Deus. Ali eu usei o modo aumentado pra ver onde é que tá a mão esquerda, né? Opa, e aí? Beleza. Chega por trás. Com muita força e violência. Bolinha. Me viu. Pô, droga. Agora eu mato esse aí. Pego ali bem o corte da mão, do braço. Já era. O braço é meu. Cadê o braço? Ah, tô ali. Peguei a mão esquerda emprestada. Prestado. Hã. Bolinha pra abrir o portão. Na verdade, faz isso só pra mim poder ir lá e aprender a arrancar o braço esquerdo do cara. Porque eu poderia ter cortado as travas dessa porta. Ali eu vou ter que arrancar aqueles pilares. Esses de branco são chatos. Porque são bem mais resistentes que os soldados normais. Deixa eu me consultar um pouquinho aqui, galera. Outro que vai pra vala. Sua coluna me pertence. E outro que vai também. É isso aí. Get off. Tem mais dois inimigos a ver. Tinha dois inimigos na verdade. Aí, 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 aí. Ih, passou. Droga, eu gostei meus Andates à toa. Siga até o ponto indicado. Primeiro, deixa eu pegar aqui esse porta-retrato digital. E... Acessar aqui o meu Facebook. Ok. Subi aqui mesmo. Bem tranquilo. Pessoal, eu tô deixando essas caixas pra trás, mas é porque elas não têm muitos itens bons que eu vejo assim pra mim. Eu já tinha então. Não vai adiantar muito. Agora eu fiquei com mais rapidinho. Não vai adiantar muito. Dose aí. Dose aí. Dose aí. Dose aí. E aí É É É É Criiden! Sim Eu apenas peguei uma arma Ok, estou indo para a refineria Galera agora falem se não é foda O cara tem um binóculo Que aumenta 9.600 500% Quem não gostaria de ter um binóculo assim? E o celular também Que não está funcionando muito bem Bem na hora que a mulher Mandou um beijinho para ele com uma bala O doutor ligou para ele E ele não tem a opção De ligar ou rejeitar ele Tem que acessar Bolinha, dali Já era Opa Opa Aí Outra coluna Opa, me viu? Não me viu mais É Ah, é Mira, 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 mira Ih, já era É Passou tempo demais nas andat Acabou minha Minha sala de alimentação ali, deve ter um caninho ali em cima, tem, beleza, vamos primeiro pegar ele desgraçado, me viu merda bom galera, infelizmente que a energia aqui, o jogo reiniciou, então eu estou continuando aqui do último checkpoint, que foi bem aqui que parou, então já vamos começar pegando aquela vaca ali no staff, para não ter maiores problemas, digamos assim, chega aí, nem me viu, a gente usa os andados, corta e pega a coluna da vaca, coluna da vaca, olha só e me vira, não importa muito por que ele, vai pro saco também, falou, me dá aqui tua coluna para recuperar meu life, beleza e aí carinha, beleza, epa, tem outro dano outra vaquinha aqui, olha é vaca, sai daqui, é só falta você ter o chifre mesmo, de quatro patas, defende aí, vamos lá e aí garoto, consegue, já misturou ali óleo, opa e aí garoto, não foge vaca oh maldita, você está tentando vir dela do chão aí, ai meu life, 26%, 10% mas eu vou matar ela não dá mole para ela não, isso aí, corta ela, corta ela, não dá tudo ali, ah não deu podia ter recuperado a life agora agora, é mas, tá bom, ranking B pegar minha bazuca a caixa aqui, ah oh chip holografo não me importa muito, aqui tem três bandidos bandido você não me viu aqui, ih, me viu ih, tem um grandão não bate em mim não, tio e aí, dá, 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 dá aí, garoto não, não, não sou horrível com a mão esquerda no opa, chutei uma granada vou girar o botão aí um, dois duas colunas agora é só ir tu mano opa, ai também tem defesa braços braços já eram, e cotoco da perna também eu acho que agora ele morreu né nossa com a cidade de sangue no chão quer um band-aid? não acho que eu não quero aqui tem aquela caixa não quero pegar bazuca ali né ae lança foguetes rocket launch bem aqui ele simplesmente falou que tem um pedido de socorro naquele ponto lá do mapa lá em cima do canto superior direito mostrando mas se eu for pra lá vão vir inimigos porque nunca tem uns três umas três vezes que ele fala isso que tem pessoas pedindo socorro só que quando eu volto é mais inimigo pra me matar só pra contar na pontuação então pra história fluir bem eu vou seguir em frente galera ai ele ta avisando que que eu tenho que ir pra refinaria né pra encontrar mistral então vamos lá corta aqui pra entrar aqui eu vou ser apresentado um novo inimigo um chatinho chatinho porque é pequenininho e é chato mesmo olha só fica batendo palma rindo da minha cara tá de sacanagem né o bom é que cada inimigo que eu mato desse eles deixam um life um item de recuperação que aumenta meu hd meu hd é virou computador agora esse bogue tem hd tá bom aumenta o meu hp automaticamente então pelo menos pra isso eles saibam matar esse aqui sua coluna é minha venha cá obrigado valeu falou morreu outro aqui já era opa não vem por trás não meu filho não vem querer agarrar não beleza nossa 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 b putz tá né galera subir ali em cima pegar o item não vem vamos ver se é um item bom que eu não lembro aqui eita nós mesmo achei pelo gráfico só ponto beleza subir ali cortar essa paradinha aqui beleza tô aqui embaixo agora aqui é o seguinte galera tem que cuidar com os raios ali da câmera que se ele pegar nós já era é alerta na certa e as câmeras atiram também então temos que cuidar com isso mais fácil esperar o raio coisado tá fora da visão e matar aqui tem sensores ó então aqui pra não ter erro só segurar r1 e apertar pra cima no direcionário esquerdo que ele faz isso aí ó aqui tem uma pegadinha galera então aí deixa eu matar essa câmera aqui se a gente for por ali olha ali raios então a gente tem que vir por aqui pra não alertar ninguém certo então vamos continuar pra aqui não tem nada só uma câmera ali né então vamos lá destruir essa câmera já era continuando aqui beleza aqui tá cheio de raio sensores pra tudo que tá lá então aconselho sempre correr com o r1 aí também vamos lá vamos lá vamos reto já pra acabar logo com essa fase outra câmera ali em cima ali sempre onde ela está apontando o raio vermelho que ela deixa e dá-lhe sem dó nem piedade ali tem três inimigos é são três aqui aqui não tem jeito eu acho vamos ter que me me ver e eu vou ter que matar tudo então vamos embora né na cara e na coragem já me viu ali já entrou em sinal de alerta vou estar aqui pra trás você não está me vendo aqui não está me vendo ganada de interferência ganada de ato não era essa granada putz é até que serviu galera deixa eles com choque e não era essa granada é saudável e pegar a coluna isso aí pega a coluna arranca mesmo não adianta você mirar em mim eu sou raiden deus do trovão mortal kombat opa já está aqui cara beleza seu braço vai me pertencer corta o braço isso opa eu acho que o braço não foi cadê o braço é não não parte o braço brasileiro chateado hashtag atenção ali se alguma câmera ver nós aquela atenção ali vai apagar então é bom a gente não serviço pela câmera mesmo agora vamos acessar nosso outro facebook né porque somos vários perfis então temos vários perfis fakes e vamos subir essa bagaça eu vou eu vou subi as escadas agora eu vou péssimo péssimo fiquem com essa cutscene tchau 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 E então, essa cruzada é o bairro. Você está em cargo aqui? Eu sou Mistral, o vento de França. E você, sua reputação precede você. Liberian, mas branca como snow. Um morto natural, mesmo como criança. Isso foi um tempo atrás. Eu nasci em Algérias mesmo, sabe? Eu só estou meio francesa. E? Nós tínhamos nossa própria guerra civil nos anos 90. Então, você vê? Cortamos da mesma roupa, você e eu. Você não me conhece. Eu perdi toda a família, tudo. Mas eu perdi esses caras. Minha família são mortos. É quando eu percebi que eu sou um morto também. E um bom. E um bom. Eu peguei em Iraque. Em Afganistão. Eu encontrei a minha chamada. Você é orgulhosa, não é? Você é? O que aconteceu, aconteceu. Para ser honesto, eu achei muito legal. Minhas inimigos se sentem como dominos. Um depois de outro. Não uma vez eu me senti melhor. Eu fui perdida. Eu estava aditrei. Sem Lösão. Sem propósito. À muitas vezes eu enviado minha mentira. Ou seja, eles tinham que morrer. E então, eu conheci ele. E eu sabia o que eu estava perdendo. Os ideais deram minha vida significado. Ideais, Jack. O que é o seu? Eu... proteger o jovem. O que é o que é? Muito naíbe. E se eu me matar para proteger eles, então é bom. Parece que nós temos menos em comum do que eu pensava. Eu vou tomar isso como um desculpe. Se você mataria para suas ideais, então provavelmente você está pronto para morrer para eles. Eu vou tomar isso. Galera, agora a gente vai ter que enfrentar essa androide piriguete francesa. Já as razas de sessão ali é modo katana, dá-lhe ali em cima na coisa, na lança, e dá-lhe para quebrar os braços sobre as cilindas. Mira nela e dá-lhe. O Godgan está sem os braços. Fica tudo mais fácil. Porque os braços são tipo uma armadura sobre armadura. eu quero que é o aldemen droga o garganta lá em cima ela fica tocando esse tripod de fogo aqui sem muitos problemas para matar ela galera é uma bola relativamente fácil opa, é só eu falar opa essas cenas interativas aí também estão show de bola mod zundatsu e já era palanço dá um do Liu Kang ali pula e vai desceu o soco no cano a espada desculpa galera aí ela vai começar a jogar esses tripods daí tu fica bem no nível abaixo para não pegar em bitina defendendo um pouquinho sempre é bom acabei errando ali os mandatos pô, por trás para frente não dá né um de cada vez defende, defende, defende é, a minha espada não está pronta para defender vários golpes ainda vários golpes seguidos não quero morrer não ah, esses tripods que ficam me agarrando é bom que eles deixam o item de recuperação de vida então você provavelmente se for pegar o jogo não vai morrer para esse chefe olha isso tá animado e a trilha sonora também não peca defende, aí galera não, não, não não, não tá quase, tá quase nós, não pegou em 1 não, não mesmo na defesa tu tem que continuar dando aqui mira ali onde está azul na lança e dá E conforme tu vai batendo, vai quebrando a defesa dela, então, sobe ser cacete agora. 20%, 10% e já era. Morreu. Triângulo bolinha, agora é só se skin. Nitrogênio líquido. Opa, congela aí, moço. E vamos ver quantos pedacinhos a gente consegue cortar ela. Só 37. Pouco. Mas morreu. Acabamos com a Mistral aí, galera. E vamos já ver a fala final dela. Mistral, report! Mistral, eu sei. 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 Mistral, eu sei exatamente o que eu quero. Mistral, eu sei. 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 Trainer. única, arma única, lança já vou comprar, já vou equipar, já vou fazer upgrade da força né, beleza, arma secundária, beleza, arma principal, fazer todos os upgrades, força, alimentação e energia, aqui como eu comprei a pré-venda que foi com o Steelbook, eu tenho essa armadura de inferno, então eu já comprei, já equipei, a vantagem de usar ela, além de ser vermelho que é bem mais bonita, ela deixa nós carregar 10 tipos de granada diferente, comprando os ataques aqui né, ver bem o que eu vou gastar, vamos para rasteiro, bom, acabou o dinheiro galera, então vou ficando por aqui tá, dê o seu like, seu favorito aí, não esqueça de comentar se é importante, e é isso aí galera, até uma próxima vez com mais um episódio de Metal Gear, valeu, falou, fui.